Fala galerinha do YouTube, os espardas de volta com vocês aqui no Ark Survival, tá aqui com nossos fofíssimos, lindíssimos, aí são muito lindos, viu gente? É o, é o, é o, 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 o nome dele é gerba, é gerba, é gerba, é o gerba, é, galera, é o seguinte, Olha aí, o que foi, Lorde? Você cagou, Lorde, toda vez que começa a gravação, você caga, por quê, hein? Olha, essas pontinhas aqui, é que tem seu, seu, essas pontinhas aqui, ó É, pessoal, a gente tá na dúvida de duas coisas, primeiro, de cercar isso aqui tudo e fazer a nossa base aqui, ou o Lorde fez essa ponte muito louca aqui Leide, 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 leide O que foi? Ela tá atrás de você O que é que tem atrás de mim? Velociraptor Velociraptor E aí, Lorde? E aí, Leide? E aí, Lorde? Tudo bom, hein, você? Faleceu É, foi isso que eu nem fui Mas eu tinha te avisado que tinha um aí, viu? Eu vi um galiminhos correndo ali, ó, opa, pera ainda, por que ele tá correndo? Mas fazia tempo que ele tava ali, Lorde Não foi de agora, não Não, não, o galiminhos, ele saiu correndo, entendeu? Aí, ó, opa, agora sim, o bicho tá perto, porque o galiminhos tá correndo aqui perto Sim, deixa eu voltar Ou a gente vai cercar isso aqui e fazer a nossa base aqui Ou Lá perto daquele obelisco lá, ó, pessoal Tem um lugar muito lindo na base, né, Lorde? Tem, tem, tem um lugar muito bonito que dá pra fazer lá Tem um lugar muito bonito Só que Tem muito bicho lá Mas, tipo, muito Aí, a gente Enquanto a gente tá na dúvida A gente pensou numa coisa Galera É, o lobo Ele ajuda muito pra você andar, tipo, em matilha Eu achei Então a gente pensou hoje A gente pegar um monte de lobo Pra sair andando com a gente Quando a gente fosse por aí O que você acha, Lorde? Acho bom E depois também Só vai ser complicado, né, cuidar de tantos Mas Não vai nada E depois também a gente precisa pegar umas águias Porque essas Essas coisas aqui pra voar Elas são meio lerdas, assim Lerdas não É porque também não tem ataque Não Cai fácil É, vamos por aqui, Lorde Perto do De onde a gente veio No buraco Que talvez a gente encontre mais fácil aqui, ó O que você acha? Tá, procurar, né? Vai ser um pouco Vai ser um pouco difícil Mas a gente E essa musiquinha Começou por quê? Não achei Porque eu acho que não tem música no jogo Tá desabilitada a minha, eu acho Por algum motivo É, eu deixei a minha Habilitada Porque 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 é bom, né? Porque ajuda a gente a A falar mais É Habilitada, difícil achar por aqui Se eu quiser ver por aqui Por aqui tinha Só que na parte mais alta Tinha Porque mais ali em cima Tem uns dentes de sabre Eu, na verdade, eu queria os lobos Eu não queria nem os dentes de sabre Aquilo ali é o quê? Um lobo aqui, ó Um lobo aqui Eu te falei que tinha sempre por aqui, ó Tem um aqui E isso aí do lado é o quê? Dizê o quê? Esse vermelho aí, ó É um lobo também? Ele já me viu, ó Ele já me viu, ó Tem dois, Lorde Tem um vermelho Que bonito Ele já me viu Peraí, peraí, peraí Vamos ficar em cima da pedra aqui, ó Fica na de lá Que eu vou tentar ficar na de cá Eu não peguei baladeira Eu só tô com flecha de narcótico Eu tô Agora, descer Aqui é que é complicado Peraí que ele não me pega Não, eles não conseguem subir Opa No ar, um tentou me pegar aqui, ó Pera, 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 pera Que muito, Lorde A gente vai ter que deitar todos Tem três Tem três, né? Tem três Vou tentar deitar aqui, ó Vê se você consegue daí Calmei, calmei Aquele ali foi pra longe Nossa, aquele é o mais bonito de todos Caramba Caramba, que aquilo Ah, não Pera O ruim é porque não dá pra tirar flecha em cima desse bicho aqui, né? Ou dá Eu sei, ele já Não dá, não Um correu pra cá Ele não para É, vai ser difícil acertar, Lorde Ali, ali, ali Acho que eu vou subir aí, Pati Caiu, caiu, caiu Caiu um Caiu um, né? Aham Aí Ai, aí O outro tá correndo aí ainda Derrubei o outro Pera, o outro Tem mais um? Tinha três 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 a um Eu já vi dois Ah, tá aqui mais um No meu pé Vê se você consegue aí Que eu desço Ah, não foge Mais uma fechada só Caiu, caiu, caiu Caiu Deixa eu descer aqui Deixa eu colar o outro aqui Rápido Você tem as carnes? Tenho Então taca em cada um Logo aí Tenho carne Espero que não venha Não um bicho aqui Caramba, eu não tenho Muita carne Eles estão inconsciente Eles estão inconsciente Por muito tempo Então, né? Você tem alguma carne? Ahn Não, não Deixa eu dividir aqui Porque não precisa Também muita carne, né, Lorde? O outro tá com cinco Essa tá com Cadê o outro, Lorde? Tá aqui, atrás Aqui, ó Tem que ficar lá perto deles, Lorde Fica lá, então Vou ficar perto desses dois aqui Aqui, é o vermelho Vou ficar aqui perto desses dois, tá? Tá Se um dos dois se levantar Eles já vão vir pra cá Eu não sei Uma leva 24 já, olha só Acho que vai precisar usar narco, viu, Lorde? Hum, calma Deixa eu ver aqui Se precisar eu tenho narco aqui Ah, eu tenho Tem muita Tem muita coisa ainda Tem muito, muito, muito Muito tempo Confio nesses bichos, não Ó, até Ah, o meu já foi Já foi vermelho? Aham Caraca, esse dele tá faminto, hein? Adivinha o nome dele? Hum Você falou o nome dele Opa Já foi mais um, hein? Foda aqui, ó Ah Como é que eu boto o nome? Bota 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 Wolf, né? Se bem que eu não gosto desse nome, né? Mas tudo bem Ó, foi o outro O outro é com medo Não sei se é Barry Ah, falta um tiquinho de nada É porque esse é o level mais alto Acho que ele é 24, ó Level 11 Level 8, é, Leide Esse daqui é o mais forte Olha, pessoal Quando você tiver com sede no deserto, ó Só beber água na bunda aqui, ó Secou a bunda do bicho Você seca a bunda do bicho Bebendo água na bunda Se eu botar um título desse no YouTube E o YouTube tira a monetização do meu vídeo Fala que eu estou falando um palavrão Mas é verdade Só pelo hidrovermelho aí, Leide É mesmo, que bonito Gente, eu amei esse vermelho Olha que lindo Ele combina com a cor do deserto em si, né? Na verdade Né? Mas, pessoal Eu quero conseguir pelo menos uns... Eu acho que uns 10 lobos desse O que você acha? Caraca, Leide Sim Sério Quando a gente sair andando por aí Eu quero sair com uma verdadeira matilha atrás de mim E a partir de hoje Eu quero ser chamada de A senhora dos lobos E depois a senhora dos dragões É, rapaz Os dragões ficam um pouco complicados, né? Não, pessoal Sabe o que a gente vai ter que fazer na próxima? A gente vai ter que ir atrás É, Lady Daenerys É, também Pra quem assiste Game of Thrones aí, hein? O que é aquilo ali que tá vendo? É bom que você é loirinha que nem a Daenerys Tá de boa E depois a gente vai ter que ir atrás de águia, pessoal Porque a gente quer ir tentar roubar um ovo Roubar não, pegar emprestado Um ovo de dragão que mora ali daquele outro lado, ó Ele vive visitando, passeando perto da nossa casa E eu não tô gostando daquele dragão que tá vindo ali, ó Dragão de chão, viu, Lorde? Ele tá vindo pra cá Olha! Lorde! Ameaça se aproximando Deixa eu botar uns pontos aqui já nele Ah, não tem pontos ainda pra ele Tá o ponto Tem não Vamos levar eles pra casa? Olha, Lorde Esse bicho aí, Lorde Quer matar ele? Não, tem dois ali Tem dois Vai dar, não Ele vai vencer Caramba! Eu não sabia dessa, não Ferrou Ferrou! Morreu, 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 morreu Aí, ó Você é lobo, rapaz Tá por fora de quê? Já vimos eles em ação Caraca, eu não sabia que era assim, não Eles jogaram espinha, morreu Né, jogou espinha A minha braboleta que não é besta nem nada Ela voou Cadê ela? Ela morreu Cadê ela? Olhei, tem uns itens ali Ah, não, tem ali Não, aqui Ela fugiu Que eu vi ela fugindo Caramba Vou chamar os bichos, tá? Tá, chamou, né? Chamei, chamei Então vamos levar pra casa esses bichos? Beleza Pegou outro também? Pegou tudo, né? Nossa, você viu o salto? Aham Galera, que lindo, olha Ô Ó, derrou o bichinho aí, ó Vem, bichão, vem Agora tu correu Corre pra dentro Cai dentro, meu irmão Eu vou ficar só olhando É, nice Já foi, né? Já foi Eu tô falando a tu, Lorde Que a gente com uma matilha dessa aqui Não, fora esse jogador de purpurina verde aí Ah, os da gente, né? É, os da gente tá jogando purpurina verde aí Vou ter que ir pra lá, eu acho É pra lá A gente vai ter que ir por ali E, galerinha, então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar aqui Vamos atrás de mais alguns lobos Sim Mas o meu oficial mesmo Acho que vai ficar sendo o vermelho Não sei, né? Eu gostei do vermelho O que você acha, Lorde? Tem um t-rex ali O vermelho é bonitão mesmo É uma coisa diferente Se bem que depois eu acho que a gente pode pensar em pintar eles como um lobo de guerra, né? Ah, é A gente pode pintar Eita, galera Dá pra fazer pintura de Pokémon Vou dar o... O Arcanine É, vou pintar ele igual o Arcanine depois, ó Que massa, é mesmo? Gostei da ideia Bom, galera Mas então é isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Não esquece de deixar aquele seu like E a gente vai tentar trazer a Ark todos os dias A partir de hoje, pessoal Todo dia vocês vão ter a Ark E tá muito bonito o meu bicho aqui Lorde Deixa eu agitar isso aqui, né? Porque os nossos bichos aqui Tá muito... Eu vou deixar esses bichos lá do outro lado, tá? Olha só que lindo Nossa, apaixonei Olha aí, na próxima caçada de... Pra pegar mais lobo Acho que a gente deve ir com os próprios lobos, né? Porque daí... É... Como é que eu digo? A gente já volta com um bocado de lobo A gente já vê eles em ação É, mas... É assim... É É legal andar com lobo É bem mais legal do que com um bicho voador É, pode ser também, pessoal Só é mais difícil de capturar Porque a gente já vai estar embaixo, né? Sim, porque aí mais a gente vai ter que atacar do que... Mas a gente vê, pessoal Então é isso aí Valeu Até a próxima E... Olha ele Foi... Oi, Lorde Vem aqui, ó Em cima Termina com os três lobinhos juntos Cadê? Ó Família aqui, ó Três? Tem quatro? Sim, não Termina com os três lobinhos juntos aqui a mais Junto com o seu, entendeu? Uai Mas não deu o cria, não? Tem um a mais aqui, não? Porque a gente já tinha um leite Ah, tá Aquele que a gente tinha Ô, louco, hein? Eu já ia dizer uai Ó, bota u aí, ó Tu tá andando, teu Aperta u Mas faça u É Então é isso aí Valeu Fuuui Tchau, tchau Tchau, tchau Uuuuuh